Acho que essa discussão nós vamos ter que passar e discutir. Não é concebível, não é. Um médico... Olha, eu escrevi um artigo que eu até pude na DCM, se tiver oportunidade, eu te mando depois, mandar para os seus ouvintes. Essa é a grande questão. Você falou tudo. Olha, eu não tenho o que fazer. Olha, o barco está afundando. Por que não dá? Não. Temos muito o que fazer. Ninguém mais morre de covid se você abordá-los adequadamente e precocemente. Não com cloroquina, não com ivermectina, não com nitazoxanida, não. Veja, a gente tem claramente, lógico, 80% das pessoas vão ter essa doença e não vão ter nada. Vão ter uma febrinha, vão ter uma dor. E acabou. Essa é a história natural da doença. 15% vão precisar de uma intervenção eventualmente mais profunda. E 5% não vão ter uma forma mais grave. Veja, a gente viu claramente, Adriano, que os caras colocam mais... Você divide dois caminhos aqui. Primeiro, eu tentei, estou tentando treinar todos os médicos aqui da Baixada. A primeira coisa. Olhe idade e comorbidade. Olha só o que eu vou te falar. 94% das mortes em São Paulo acontecem... 94% das mortes acontecem em indivíduos acima de 60 anos. Então, primeira coisa. Idade pesa. Comorbidade. Tem diabetes, hipertensão? Opa, isso pesa. Então, nós já temos dois fatores para diferenciar um paciente que tem mais risco de um que tem menos. Associado a isso, o que a gente viu? Você tem um paciente que... Eu tive Covid em março do ano passado. Logo no começo. Tive um dia de febre. Dor no corpo mais uns dois dias. E fiquei nisso. Quem é o paciente que complica? É o paciente que tem primeiro dia de febre, segundo febre, febre, febre. Tosse, 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 que não melhora. Começa a fazer... Esse é o paciente que vai complicar lá no sétimo dia. Esse que você tem que intervir. É o corticoide e o anticoagulante. É uma doença tromboembólica. Então, veja. Não temos o que fazer? Tem. Precisa de médico. Precisa de médico estar junto com o paciente. Fala, meu amigo, te vi hoje. Volta amanhã, se eu não estiver bem. Média toximetria. Te olha. Tamo junto. Eu tô contigo. Volte amanhã. Precisamos de médico. Não você achar que você deu a cloroquina e vermequitina. Ó, dê. E um abraço, meu amigo. Tá tudo bem. Esse é o equívoco. Eu não sei se você tá me entendendo. Vocês estão... Veja. A gente precisa... Tem tratamento precoce? Tem, sim. Tem. Tem corticoide. Tem a questão da anticoagulação. Que mudou a história. É uma... Os primeiros dados de anatomia patológica mostram que é uma doença tromboembólica. O indivíduo faz microtromo no pulmão. Por isso, insuficiência respiratória. Não tem o que fazer? Sim. Tem anticoagular precocemente na área adequada. Então, é isso que eu tô querendo te falar. E me irrita quando o médico faz isso. Ah, não temos o que fazer? Temos, sim. O que nós precisamos? De médico. De médico. Médico é aquele que fica junto com o seu paciente. Que acompanha. Que escalona. Fala, ó. Você vem amanhã. Vem amanhã. Não, ó. Tome aqui cloroquina. Tchau. Se vira. Isso não é medicina. É isso que a gente precisa ensinar pra esses caras que eu tô tentando fazer. Mas, infelizmente, eu posso dizer que é muito difícil. Viu, Adriano? É, entendi, Adilante, agora.